E do NIT Fala de leve E do NIT Meu coraçãozinho A verdade que eu tava procurando Curando Te provar que a verdade O que eu estou falando É que tu precisado Aqui me criando também Dinaminha com pipoca Que a gente estuda bem Vem que esconde O que eu tenho preferida Te confesso Minha paixão É o meu vista Unido NIT Sala de língua Meu coraçãozinho Escolheu você Unido NIT Sala de língua Meu coraçãozinho Escolheu você Unido NIT Sala de língua Meu coraçãozinho Escolheu você Unido NIT Sala de língua Meu coraçãozinho Escolheu você Fala de leve Não dá pra trancar Eu tô indo nessas três bolhas Eu não fecharei os três vidros Não fecha não, por favor Ah, não tem mais Não tem mais Não, não dá pra não Fica ruim E eu também Dinaminha com pipoca O que eu tenho preferida Vem que esconde Vem que esconde Vem que eu tenho preferida Te confesso Minha paixão É o meu lugar Viva Unido NIT Sala de língua Meu coraçãozinho Escolheu você Unido NIT Sala de língua Meu coraçãozinho Escolheu você Unido NIT É isso